Se o azul do céu escurecer E alegria na terra fenecer Não importa, querido Viverei do nosso amor Se tu és o sonho dos dias meus Se os meus beijos sempre forem teus Não importa, querido O amargor das dores desta vida Um punhado de estrelas Se o destino Então tem Quando, enfim, a vida terminar E dos sonhos nada mais restar No milagre supremo Deus fará no céu Que te engan A CIDADE NO BRASIL